Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito, muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, hoje eu vou gravar um vídeo falando para vocês o que eu fiz com o dinheiro do meu cofre, tá bom? Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu gravo de tudo um pouquinho, tá? Gosto muito de gravar meu dia a dia, gosto de falar as coisas que eu faço aqui com a minha família, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezinho, compartilha ele bastante, que ajuda muito a amiga de vocês. Então, bora para o vídeo! Desde ontem, parece que Deus está tocando no meu coração para gravar esse tipo de vídeo. Ontem eu gravei um para vocês também, né? Que é para você sempre ter gratidão a tudo que você tem, as coisas que você realiza, o salário que você tem, enfim. Se você não assistiu esse vídeo, está aqui no canal, vá lá assistir que ele está muito legal. E hoje eu vim compartilhar com vocês, de fato, o que eu fiz com o dinheiro do meu cofrinho. Para quem me acompanha aqui, né? Desde sempre sabe que eu faço cofrinho, que eu junto dinheiro. Ontem eu até falei para vocês algumas coisas que eu já realizei com o dinheiro do cofrinho. Mas hoje eu quero realizar mais uma com vocês, que isso é assim que mais assim me emocionou. E eu preciso muito passar isso para vocês, para vocês saberem que vocês também são capazes, sim, de conseguir juntar e conseguir realizar o sonho de vocês. Eu já realizei alguns aqui, eu estou muito, muito feliz. Tenho um outro que só Deus pertence. Um dia, se realmente eu conseguir realizar esse meu objetivo que eu tanto quero, venho compartilhar, sim, com vocês com o maior prazer do mundo, tá? Fique aqui comigo, porque o dia que eu conseguir, eu venho, sim, gravar esse vídeo para vocês. Mas hoje o meu coração veio cheio de alegria, porque eu realizei mais um com o dinheiro do cofrinho. Para deixar bem claro o assunto aqui, eu vou explicar tudo em detalhes para vocês, tá? Esses dias agora, assim, mês passado, eu acho, mês passado foi isso, eu comprei uma mesa e comprei um aparador de cantinho do café que eu quero muito, muito arrumar a minha casa. Teve maior confusão, né? Enfim, até passou isso porque eu estava gastando dinheiro. Mas eu quero deixar bem claro aqui que eu junto meu dinheirinho para realizar meus sonhos, as minhas vontades, meus desejos, né? As coisas que eu tanto quero para o meu lar e para a minha família, tá bom? A moto passou bem na hora, espero que vocês entendam o que eu falei. É, para a minha família, né? Então, eu quero deixar claro que a mesa, o aparador que eu comprei e outras coisinhas mais que eu apareci aqui no canal, eu comprei no cartão de crédito porque eu sempre deixei claro para vocês que sim, eu compro em cartão de crédito também porque eu sou meio organizada, eu vejo se dá para pagar as parcelas, quanto eu ganho, quanto eu consigo na venda, se dá para cobrir ali todo mês, tá bom, gente? E agora a rendinha do YouTube que eu estou aqui trabalhando, que também com muito esforço e dedicação eu consigo aí tirar um dinheirinho. Um dinheiro, não vou falar dinheirinho, eu falei sobre esse negócio de dinheirinho, não existe dinheirinho, um dinheiro aqui do YouTube, tá bom? E esse sonho que eu vou compartilhar com vocês, eu comprei à vista. Foi isso mesmo, gente, eu comprei à vista, sendo que eu tenho outras continhas também para pagar no cartão, como eu falei para vocês. Mas o meu coração está tão cheio de alegria, tão cheio de alegria que eu durmo e acordo e eu ainda não acreditei que eu fiz isso, entendeu? Porque é uma gratidão, eu só tenho a agradecer a Deus, gente, por tudo. Vamos lá. Eu passei um bom tempinho juntando dinheiro, eu juntava latinha, sempre falei para vocês, eu juntava latinha, eu vendia chope na minha casa, para quem não sabe, chope aqui no Pará é sacolé de indim para vocês. Eu vendia pipoca, eu vendia esquilho, eu vendia refrigerante de 2 litros, jujuba, eu tenho até um vídeo, acho que mostrando as coisas que eu vendia aqui na minha casa, que eu morava no alto e fazia aquelas vendas e ia montando meus cofrinhos, que eu vinha de 3 em 3 meses, 5, 5 meses, 6, 6 meses, depende, gente, mostrando para vocês eu abrindo meus cofrinhos. Mas todos os cofrinhos que eu abria eu sempre guardava um pouco ou eu pagava um pouco da parcela da minha máquina e guardava o resto, eu tirava um pouco, foi uma dívida, eu guardava o resto, mas eu ia guardando o dinheiro do cofrinho. Então, quando eu digo para vocês guardarem as moedas de vocês, troco de pão, troco de ônibus, eu não estou falando só por falar, eu estou falando porque realmente é uma coisa que dá muito, muito, muito certo. É você guardar. Enfim, gente, vou parar de enrolação, eu só estou falando isso para entender que você é capaz, você pode conseguir, sim, o objetivo de vocês. Hoje eu quero dizer para vocês que eu comprei uma televisão para minha mãe, uma televisão para minha mãe, e eu estou assim, radiante, com muita, muita, muita alegria no coração, porque eu paguei a televisão da minha mãe à vista. Minha mãe tem uma televisão pequenininha, e o meu sonho era dar uma TV para minha mãe de 50 polegadas. Mas calma, gente, eu comprei de 43 polegadas. Não foi de 50, mas eu comprei uma televisão de 43 polegadas para minha mãe à vista. Eu juntei o dinheiro no cofrinho, juntei, juntei, me dediquei, sabe? Algumas coisinhas ali, fui economizando, economizando, economizando. Tem todos os vídeos aqui, gente, explicando para vocês. E hoje eu posso dizer para vocês que eu realizei o meu sonho. Comprei a televisão pela internet, tá bom? Ela ainda não chegou à TV, mas assim que chegar, eu vou entregar a televisão para minha mãe. Ela não sabe ainda que eu comprei a televisão para ela, mas eu tenho certeza que ela vai assistir esse vídeo. E agora ela vai ver que eu comprei uma TV para ela. E assim que chegar agora, final de julho, se Deus quiser, vai chegar a TV da minha mãe. Eu vou levar e vou gravar tudo para vocês. Vou mostrar a televisão para vocês, qual foi a televisão, tá? Então, esse vídeo é para incentivar vocês aí a guardar o dinheiro de vocês. A conseguir conquistar os sonhos de vocês, porque a gente é capaz, gente. A gente tem que acreditar em Deus, a gente tem que acreditar na gente. A gente tem que lutar pelo que a gente quer. A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que trabalhar. A gente tem que correr atrás, fazer um esforço, sim. E mostrar para a gente que a gente é capaz. Eu só tenho a agradecer a Deus, como eu falei para vocês. Eu estou muito, muito, muito feliz por ter juntado esse dinheiro no cofre. De ter conseguido bater a minha meta e o meu sonho, tá bom, gente? Então, esse vídeo é mais para incentivar vocês realmente. Eu continuo fazendo o meu cofre. Eu continuo guardando as minhas moedas aí que eu tenho de troquinho de pão. Essas coisas que eu já falei para vocês. Então, gente, continue aqui comigo, porque quando chegar a TV, eu vou gravar todo dia para vocês a TV, eu entregar para minha mãe a televisão. Mas eu vou colocar uma fotinha aqui da TV para vocês darem uma olhada e ver como é bom a gente acreditar na gente e se dedicar naquilo que a gente quer, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, compartilhe bastante ele. Vim fazer parte da minha família, porque eu amo estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui!